Música Pra mim, vir pro canil já era uma coisa muito boa Porque quando tu tá aqui no canil, tu acaba emergindo completamente em fazer as coisas pros cães Então tu tem que se dedicar a eles, tu tem que fazer a limpeza, cuidar com os remédios, cuidar com a comida E o próprio sentimento de pegar um cachorro pra eles irem passear E eu senti que eu tava ajudando com eles de alguma forma Música E eu já vi vários cães chegarem no Patas Dadas em estados assim, deploráveis, até alguns que eu ajudei a resgatar E ver como eles estão hoje em dia, ver como eles estão com a família, estão bem cuidados, gordinhos, dormindo na cama, andando com a família É a melhor resposta que a gente pode ter, é a maior gratidão que a gente pode ter por todo esse trabalho Então acho que isso que foi o que me motivou muito Porque com isso eu senti muito aquele sentimento de estou sendo útil pra alguma coisa Estou ajudando a uma coisa que eu acredito E com certeza isso me alavancou a fazer várias outras coisas Música 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 Música